E lá no Cruzeiro, a hora e a vez é de Elber. Trabalhando dia a dia, nas oportunidades que eu tiver em campo para mostrar meu futebol. Independente de ser titular ou reserva, vou estar sempre fazendo aquilo que o professor deseja. Fazendo o que o Manu quer, agradando a torcida quando entra e incendeia o jogo. E claro, pedindo passagem, não é não, Elber? Falar que não quero ser titular, é lógico que eu quero. Mas nem tudo foi fácil para o Prata da Casa. Antes da temporada 2016, Elber teve dois empréstimos consecutivos. Um para o Coritiba e outro para o Esporte. Onde se destacou como meia talentoso, veloz e de drible fácil. Então, voltou para o Cruzeiro. E entre um jogo e outro, lesões. A última, uma muscular, na coxa esquerda. Que deixou o jogador quase dois meses no departamento médio. Mas agora a história é outra. Apesar de conviver com dores diariamente, aquele garoto ali, que quando entra, está incendiando as partidas, garante. Está 100% para brigar por uma vaga no time de Manu. Eu estou bem, estou 100%. Isso vai depender do Manu, se vai me colocar ou não. Mas a cada dia eu vou procurar trabalhar, vou procurar fazer o meu melhor. Para que quando a oportunidade aparecer eu possa estar pronto. Para estar sempre ajudando o Cruzeiro. É, assim, treinando muito e incendiando os jogos que vem atuando. O jovem, que é papai do Tel, sabe que a concorrência é grande. Mas nem por isso deixa a peteca, quero dizer, a bola cair. Quem o Manu optar em colocar, o Cruzeiro vai estar bem servido. E isso só mostra quão forte é o nosso grupo. O Elber é um jogador que conhece muito bem a casa, o torcedor conhece muito bem. E o que ele tem feito, ele tem nos ajudado bastante. E eu acho que a importância dele é muito grande para aquilo que a gente tem buscado. Que é tirar o Cruzeiro dessa situação como qualquer outro jogador. Vibrantinho, a respeito do Elber, afina a sua corneta aí. O Elber é um jogador que tem que ser titular ou entrando assim para incendiar os jogos, é melhor? Eu prefiro que ele entre no segundo tempo, logo no início do segundo tempo. Não é com 10, 15 minutos não. É no início mesmo do segundo tempo para incendiar mesmo. Corre muito, tem muita velocidade. Elber, a gente está contando com você aí, que você e Alisson são jogadores muito importantes aí. Vocês fazem a diferença dentro de campo. Vocês estão correndo, vocês correm há muito tempo e mais do que muita gente aí que já tem mais tempo de janela. Agora, que ingratidão, né Elber? A coisa mais triste para o jogador é ouvir isso, que ele é jogador de segundo tempo, que ele não serve para ser titular, que ele tem que incendiar o jogo. Não cai nessa não, Elber. Entra, entra e fica mola lá dentro de campo que eles vão te colocar titular. Não entra nessa não, porque aqui o cara já tirou o treinador, falou que a culpa do Amé aqui para a segunda divisão é do Givanildo, xinga jogador aqui, fulano tem que tirar não sei quem, que sei quem não dá, não sei o que não anda, não sei o que, ou seja, não vai na onda não, porque o cara está chateado, o cara está magoado, o cara está certo. Você está falando que o cara tem que entrar depois? Você é um jogador, não é de segundo tempo não, a partida são 90 minutos, você é titular, sempre foi, sempre será, mas essa estratégia do Mano em colocar você no segundo tempo tem ajudado sim, por quê? Porque o adversário já está cansado e você entra com o gasto todo. Ah, então ele não serve, se o adversário estiver descansado, ele não serve. Tá vendo, El? O que é que está falando? Enquanto tem gente aqui também pedindo redução do salário de jogador, eu não sou assim não. Ó gente, ele está gritando, ele está no descontrole perto desse Z4, eu não sou de elogiar atleta do time adversário não, mas vou fazer esse elogio para você, Elber, você é um bom jogador, assim como o Alisson, eu acho jogadores difíceis de marcar, enjoados quando estão no time adversário, se vocês dois estivessem em um clube maior como o Atlético, em um elenco mais qualificado como o Atlético, e aí de repente vocês poderiam até ter um futuro melhor, um mercado melhor e tal. Esse é um clube maior da segunda divisão, tipo o América, tipo o Atlético em 2005, né? Aí a gente até entende o que eles estão falando, né? Segunda divisão, ele não acabou de falar. E tanto isso, para falar em Cruzeiro, teve novidade na toca da Raposa, Bivantino. Vamos ver aqui, hoje de manhã, imagens, aí ó, quem está de volta? Ah, jogador muito importante também, é a dupla, né? Alisson e Elber. Torcer para que ele não se contunda de novo, porque é um jogador muito bom e jovem, e essas contusões vão tirando a confiança do atleta. É. É isso aí. O Elber, que havia sido poupado, também voltou a treinar, mas a gente está focando aí no Alisson, que é a dupla que agrada aos cruzeirenses, né, Bivantino? Com certeza, com certeza. E as vezes. Obrigado.